e aí pessoal tudo beleza com vocês tinex na área galera eu queria pedir desculpa aí porque esse vídeo que vocês estão vendo eu fiquei galera fiquei narrando ele o tempo todinho mas infelizmente no controle do meu headset o microfone estava desligado sim galera estava desligado então infelizmente aí não vai ter a narração de fundo mas bom essa daí é uma viatura nova que eu adquiri do turugo beleza adquiri ela e ontem peguei ela e mais duas trailblazer do baep uma com roda de liga leve outra sem e já deixei encomendado uma um corola da prf também e uma trailblazer do baep uma mais antiga entendeu então logo logo vou trazer outros vídeos aí pra vocês beleza mas me desculpe aí pelo pela falha né pela falha de não ter tipo não ter prestado atenção mas é isso aí galera então foi um vídeo com a prf teve uma um roubo aí próximo a rodovia nesse vídeo teve um roubo aí onde passamos fogo no no maluco a outra a outra também levou fogo também depois nós atendemos um acidente de trânsito a dois caras saindo na porrada lá o vídeo está bem legal e depois é depois teve mais um alguma coisinha aí que eu não me recordo mas então é isso aí galera o vídeo foi esse espero que vocês curtam o vídeo é não esquecer tá compartilhando galera vocês estão vendo aí que o que a tipo assim diminuiu o tanto de visualização pra galera tá chegando nova porque o canal ficou parado aí ficou acho quatro cinco meses parado é sem postar nada e depois ela postava um vídeo e era de conteúdo totalmente diferente então quer dizer tipo o público acabou indo embora então nós vamos voltando agora vamos voltando aos poucos beleza e é essa explicação que eu tenho beleza então é isso aí espero que curta o vídeo desculpa pela falha aí tamo junto galera valeu falou bom então ó ó ó ó eu ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SUSPECT VEHICLES HEEDING NORTH A CIDADE NO BRASIL 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 Can we get moving, please? 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 L-Mobile explosion L-Mobile explosion L-Mobile explosion Oof! 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 This ain't happening! What? Ow! Come on! Come on! J. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.